E aí galera, beleza? Aqui o Fala Durazo, seja o meu visão, meu canal. E, bom, no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo aqui mostrando 5 dicas de como você pode ficar melhor aí no HG, ok? Então, é isso, eu vou passar 5 dicas e essas 5 são Configs, CPS, Recraft Refill, Time e Kits. Então é isso, rapaziada, essas vão ser aí as 5 dicas que eu vou passar pra vocês, ok? E se você morria muito no HG, eu não tô falando que você vai ganhar todas as partidas, mas seu desempenho no game vai melhorar pra caramba Porque essas dicas são as principais, são as essenciais que todo player tem que saber pra poder jogar um HG e ter chances de ganhar. Então suas chances de ganhar aí vão aumentar um pouco mais, ok? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo assim pra Bad Wars ou Sky Wars, só deixar aí nos comentários e deixar muito like nesse vídeo, ok? Então é isso, sem mais delongas... Então é isso, rapaziada, eu ainda vou ficar aqui nesse mapa porque eu vou mostrar as coisas mais que não precisa jogar pra vocês entenderem Então, lembrando que essas dicas são mais sobre estratégia do que PVP, ok? Eu já gravei um vídeo ensinando a combar e se vocês quiserem ver aí, é um vídeo já um pouco mais antigo Mas claro, se vocês quiserem ver, vai tá aí o link na descrição ou no card agora Mas enfim, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês são as configs Que se você baixou o Minecraft agora ou baixou algum client aí, ele ainda deve tá tudo muito no padrão do Mine E antes de vocês acostumarem a jogar, eu vou ensinar pra vocês aí uma config muito boa Que você não é obrigado a seguir, mas é uma config que eu recomendo vocês usarem, ok? E eu vou mostrar pra vocês aí a minha config, ok? Então vamos lá Então, rapaziada, vocês vão vir aqui, vocês vão vir em controls E... enfim Eu vou deixar essas configs, as minhas configs que eu sempre jogo Que são essas, aqui pra dropar itens eu coloco no F Aqui é o principal que eu quero que vocês mexam Aqui até os 6, é porque, assim, eu gosto de deixar essas 3 últimas teclas Porque quando você... eu vou mostrar mais ou menos, eu sei que tá bem difícil de entender Mas quando você toma sopa, você não pode tomar ela assim Muita gente mesmo, muita gente erra isso Elas tomam a sopa errado, desse jeito E por que você não deve tomar sopa assim? Porque se o inimigo estiver na sua frente, o cara estiver na sua frente Você tá indo pra cima dele Se você só ficar tomando sopa, é a mesma coisa que você só apanhar, tá ligado? Você vai ficar apanhando pro cara Você vai aprender a tomar sopa, mas você só vai ficar apanhando Então o certo é você sempre continuar assim, ó Eita, por que eu não drogo? É sempre você continuar dropando Desse jeito E como as teclas do teclado 7, 8, 9 ficam muito distantes É essencial que você deixe uma tecla mais perto Como a do R, ou a do T, ou até a do Y No caso, meu R é a última A T é a penúltima E a letra Q, aí, é a minha sétima coisa Então eu recomendo aí pra vocês deixarem aí essas últimas Na Q, T ou R Ou você pode colocar no X, você sabe Mas eu recomendo essas daqui, ok? Até o 6 você pode deixar Se o seu dedo for mais curto ainda Deixa até, sei lá, o 6 com uma tecla mais próxima Porque o 9 é muito distante Isso vai fazer você morrer E de resto, caso alguma coisa mude aí É só você ir lá No caso, na lista de players eu coloco no E Como eu tô em single player não dá pra mostrar Mas enfim, é isso Sobre configs eu só recomendo que vocês façam isso E também venham aqui Caso o seu monitor tenha Colocar aqui em escala Coloca no mais alto que dá Às vezes não coloca na pequena Porque fica difícil de pegar a sopa Fica até estranho Então tenta deixar aí o mais O normal já é até de boa O único ruim é pra fazer recraft Mas tudo bem Eu recomendo que se o monitor for muito pequeno Tentar deixar ela pelo menos aqui Se a sua já estiver no large Já tá ótimo, ok? Mas de preferência deixa o alto Porque ele é maior Vai deixar mais espaço pra você fazer recraft Tudo mais Então é isso Então é isso Agora eu vou falar aqui sobre CPS, ok? Todo mundo sabe Ou se você é muito iniciante O CPS ele ajuda pra dar KB nos caras Quer dizer Falei errado, desculpe Mas o CPS ele ajuda pra caramba Porque ele reduz o seu KB Então por exemplo Se eu fizer ali meus 18 CPS Coisa que eu não faço muito bem Mas enfim Se eu fizer vários cliques por segundo O cara ele não vai conseguir me dar KB direito Óbvio que isso envolve outras coisas Mas o principal é isso, ok? Então No HG O que você precisa O que você mais precisa É recraft Ter um recraft bom Tipo bom Né? Tipo esse aqui mais ou menos já tá bom É porque eu acabei de entrar no jogo E um refil bom E saber tancar Bem rápido Com isso aqui Você não precisa fazer 18 CPS Não precisa fazer 10 Você pode até fazer 7 se você quiser Contanto que seu recraft seja bom Seu refil seja bom Você já vai ser bem garantido no HG Principalmente se você seguir todas as dicas aqui do vídeo, ok? Então Sobre CPS 7, 6 CPS Já é o suficiente pra você combar um cara Se você souber usar cabeça Então É isso Sobre CPS aí Eu já gravei alguns vídeos De alguns cliques E Vão assistir também Os links vão estar tudo na descrição E É isso E agora galera Eu tô aqui no Lava Challenge do Flame Beleza? E Eu vou mostrar aqui algumas dicas de recraft e refil Que são bem simples E Bom Na minha live A galera pergunta bastante Pra quem não sabe Eu faço lives na Twitch E no Discord eu aviso os horários que eu faço Caso você queira O link também tá na descrição Então A galera pergunta Tipo Como que tanca Como que faz recraft mais rápido E a resposta é simples Treinamento E Dedicação Eu sei que parece muito Estranho Mas É só você ficar aqui no Lava Challenge E aí você fica aqui treinando, ok? Então você vem aqui E fica aqui treinando Todo dia Seu recraft vai tá podre Né? Mas O que eu recomendo pra vocês aí Se vocês acabaram de acordar Querem jogar alguma coisa Aí você abre seu mind e tá podre É você limitar seu FPS no 30 Eita, não é aqui não É você limitar seu FPS aqui no 30 E Tentar fazer recraft Se o PC for fraco Já é um passo dado Né? Mas Então Aí fica aqui treinando Porque quando você voltar pra tua Seu FPS padrão Já vai tá melhor, ok? E sobre o refil Pra você aí que só sabe fazer normal click Eu tenho dois caminhos pra você Se você quer começar a jogar HG agora Eu recomendo que você alterne os dedos Ok? Enquanto você ainda não aprende nenhum clique É bom você alternar os dedos Tipo Um dedo em cada botão Então aí você alterna E vai bem mais rápido Ou você pode apertar os dois Aí você vai Presta atenção ali no meu CPS Estão vendo aqui, ó Clique no botão esquerdo Faz um CPS Clica no botão direito Faz um CPS Então É Os cliques por segundo Então por exemplo Vamos supor que você tá lá Fazendo seu CPS Brabo Sabe o seu inventário Faz seu CPS E já puxa um fio legal Entendeu? Então fica fazendo isso aí Fica treinando aqui no Lava Challenge E é isso No caso Eu não sei fazer esse refil direito Eu costumo fazer só com Fast Mas aí eu recomendo que você não faça que nem Aqueles caras que fazem 20 CPS no drag E fazer reto assim Porque não vai sair Você vai puxar 3 sopos e vai morrer Não tente fazer desse jeito E o outro caminho É vocês tentarem procurar alguma maneira de clicar Mas isso leva tempo Então se você quiser aprender a jogar agora Vai jogando desse jeito Fazendo esse refil aí Então, ó Só vai fazendo isso Que ele já vai bem melhor, ok? Então, ó Já vai bem bom Não é o melhor refil de todos, ok? Mas já é um refil bem mais Bem bonito Bem legal Você também ainda é iniciante Você não vai acertar muito bem Vai ficar bem estranho Mas enfim É isso E sobre as sopas Pra você tancar É... É só você ficar aqui treinando Tá ligado? Eita Fica puxando Fica puxando sopa Fica fazendo seus 6 CPS lá Tudo mais E fica aqui Quando você vê que tem recraft Faz devagarzinho E outra dica sobre recraft É vocês não quererem imitar aqueles caras Que fazem rapidão, ok? Eu recomendo que vocês tentem fazer Não apostem, ok? Não apostem no recraft rápido Tentem fazer no seu tempo Vai morrer? Vai morrer Vai morrer muitas vezes, inclusive Mas Por via das dúvidas Não tenta fazer um recraft desse jeito, ok? Tentem fazer assim Ninguém vai te julgar Por ter um recraft lerdo Ok? Podem até Mas é só você não ligar Enfim Faça um recraft um pouco mais lerdo Que você... Ó Tá até errando Mas faça um recraft mais lerdo Não apostem em um rápido Até você aprender, ok? Mesmo você aprendendo Você ainda vai errar muito Então É muito difícil fazer um recraft desse jeito Então é isso Sem mais enrolações Bora pra próxima dica E rapaziada A próxima dica aqui É sobre times Não, sobre kits E... É muito importante aí Que você saiba usar os kits, ok? Não use só um kit Porque você vai desaprender A jogar com os outros Então É isso Eu recomendo que você jogue No Flame Ou no YOLO Principalmente acho que no YOLO Porque o YOLO tem mais Cara... É... O dano não é tão alto Quanto aqui do Flame O do Flame é muito alto Enfim Jogue aí um servidor Que você ache bom Eu recomendo o Flame Ou o YOLO Esses dois servidores aí Que são os melhores atualmente Na minha opinião E eu recomendo aí Que vocês peguem o kit Vocês não vão ter Todos os kits, ok? Se você não tiver em VIP O que eu recomendo Vocês fazerem É aprender a jogar Com os kits que tem, ok? Você vai ficar na desvantagem Porque, por exemplo Eu posso pegar um cangário E o Specialist Já você não vai conseguir Se não for uma Double Kit, né? Então... Aprendam a usar Todos os kits E... Quando você vai evoluindo Você pode comprar os kits Ok? Ou se você quiser um VIP também Aí já é por Suas coisas Mas... Aqui no HG Foca nas sopas Eu sei que isso não tem nada a ver Mas... Vê muitos vídeos Dos caras fazendo estratégias Porque ajuda muito, ok? Estratégias Vê muitos vídeos assim E o Querido Esses caras mais Tryhards aí Fazendo vídeos Porque eles São muito mais experientes Que você Iniciante E... Tem mais ideias De estratégia Que você pode tentar Copiar no seu HG E... É isso Sobre kits Eu acho que é só isso Procura um kit aí Que você ache legal E... Chama um amigo Pra jogar E é isso, velho Vai jogar lá E... Seja feliz E rapaziada Última dica Mas não menos importante Ok? Porque essa dica É muito importante Que é o time, ok? Se você for iniciante É muito recomendado Que você chame um amigo Pra jogar Qualquer pessoa Ou se você não tiver Nenhum amigo disponível É muito bom Que você Ache qualquer cara Aí na partida E comece a fazer time com ele Mas o mais recomendado É você achar um amigo Como tem nenhum amigo on Aqui Eu vou mostrar pra vocês Na marra mesmo Porque nem todo mundo Tem 20 amigos online A hora que você quer E... Enfim É isso Já vou pegar aqui as sopas E... Mano Eu vou mostrar mais ou menos Como é que funciona E... É isso Lembrando que as dicas São mais de estratégia Se vocês quiserem Eu posso fazer um tutorial De como vencer Com mais facilidade Não que eu consiga vencer todas Por isso que eu não gravo esses vídeos Mas enfim Quando eu achar algum alvo aqui Eu mostro pra vocês Como é que vocês fazem time Ok? Como é que vocês arranjam Um aliado E... É isso Eu já volto Então é isso Né rapaziada Eu já tô aqui na partida E véi Eu já craftei Ok? Você vai demorar pra craftar Mas a regra pra fazer time é simples Tá ligado? Não faça time com É... Pessoas que tem um nível alto Ok? Faça times com pessoas Que você sabe que é iniciante Você vai aprender a identificar isso Com o tempo Por exemplo Esse cara Esse cara é do mesmo nível que eu Ele não é tão bom assim Então... Eu vou tentar fazer time com ele Você chega nele Dá um tapa E pede time Ok, ele aceitou Se ele não aceitasse Você teria que correr Se não deu correr Você perdeu a partida Não vai acontecer nada Você só vai perder Vai ter que puxar outra Enfim A dica é você não Não ter que... Não ter que... Nunca pegar gente alta Porque essas pessoas altas Vão saber que você é iniciante Não tem como fugir de Não parecer iniciante Então... Meio que a pessoa Ela vai querer te matar Porque sabe que você é iniciante Então não é todo mundo Que aceita igual esse cara E... Alguns aí Mas de preferência Como eu já disse Chama um amigo Que é melhor Se ele tiver um Mas enfim É bem fácil Se você acabei de anjar um cara aqui E ele vai te ajudar bastante Ok? O time é muito bom Porque é o dobro de força Tá ligado? São dois danos De espada de pedra E o dano aqui já é bem alto Então a chance de acabar Matando um cara aqui Com esse cara É muito maior Se você chamar dois, três amigos Você já... Basicamente Tá muito na vantagem O que só não é recomendado E o que eu não recomendo pra vocês É que vocês só joguem do time Ok? Reserve um tempo aí Pra você jogar solo Porque senão você vai começar A ser um dependente Do seu time E você não vai conseguir Aprender a jogar sozinho E aí você vai ser Praticamente imposta No agadinho Tá ligado? Então você vai sempre Depender de seus amigos E não vai ter independência Tá ligado? E quando vier três em um em você Você não vai ter como se virar Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Aí das dicas E comenta aí Se vocês conseguiram Aí depois de um tempo Praticando Conseguiram sentir Alguma diferença Eu espero que sim Espero poder ter ajudado E é isso Então deixa o like aí E até o próximo vídeo Falou E aí E aí